Eleições 2020, o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, se filiou ao Podemos. Ele é o novo presidente da legenda em Cuiabá e também pré-candidato a prefeito. E é com ele, com o vice-prefeito Niuan Ribeiro, que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Para cumprimentar todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia, é um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre Cuiabá, sobre o Podemos, que é o partido que a gente assumiu a presidência agora. E, é claro, qualquer assunto que for de interesse público, a gente está à disposição para responder. E agora no Podemos, qual é a estratégia do grupo ligado a Niuan Ribeiro? Bom, assumimos a presidência municipal do Podemos há cerca de duas semanas, sobre o aval do presidente Zé Medeiros, presidente estadual da sigla, também sobre o aval da Renata Abreu, presidente nacional, uma deputada federal atuante que comanda o Podemos no Brasil. E ela, é claro, lançou o nosso nome como pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Todavia, eu tenho falado para todo mundo que essa jornada é uma jornada longa. E a minha preocupação agora é exercer o mandato como vice-prefeito, tentar ajudar ao máximo dentro da gestão. E o meu foco principal, Lúcio e Nayara, é estruturar o Podemos dentro de Cuiabá, na capital. Eu quero... estamos organizando o partido, a comissão executiva, estamos modelando e conversando com as pessoas, que isso é fazer política, sobre o nosso projeto para o Podemos, que a gente quer um partido que ele seja democrático, que ele tenha participação popular, mas que tenha participação também de segmentos, segmentos econômicos, segmentos da saúde, segmentos educacionais, que formem comissões dentro dessa nossa municipal, que ela seja setorial, para que a gente possa realmente ter um partido que discuta políticas públicas, e tenha um projeto para apresentar para Cuiabá. Então, esse é o ponto principal do nosso trabalho. Vice-prefeito, o senhor disse que a sigla já colocou o seu nome como um pré-candidato à prefeitura de Cuiabá. Recentemente, a imprensa, o prefeito Emanuel Pinheiro, chegou a falar, se ele quer ser candidato, deixa ele ser candidato. Mas como que fica essa relação, o senhor, ainda como vice-prefeito, e o seu partido já colocando o senhor como pré-candidato para 2020? O senhor tem limitações aí. O senhor disse o seguinte, olha, nesse momento aqui, a prioridade é exercer o meu cargo de vice-prefeito. Mas o senhor dá a entender, de forma clara, de que tem limitações para exercer essa função. De outro lado, o prefeito Emanuel Pinheiro falou, olha, não é bem assim, não, eu convido ele para tudo. É assim, vice-prefeito, ou não? Bom, eu acho o seguinte, eu tenho feito minha parte, eu tenho feito meu trabalho na vice-prefeitura, independente de limitações que a gente tem. A gente sabe que o vice-prefeito é um cargo, como eu estou assim já repetindo muito, muito, a nossa função institucional é substituir o prefeito na sua ausência ou impedimento, ou representá-lo quando ele não pode se fazer presente. Mas, independente disso, eu tenho atuado, eu tenho estado nos bairros, na comunidade, tenho atendido demandas de educação, de saúde, que a gente fala direto com o secretário, a gente faz articulação, interlocução, e eu tenho trabalhado nesse sentido. Qual é o problema maior hoje, é o da saúde? A saúde é um problema mais sensível, porque você está mexendo com vidas. É o que a população reclama mais? Reclama mais, todo dia, toda hora. Mas, vice-prefeito, eu pergunto agora para o senhor, a gestão Emanuel Pinheiro se intitula uma gestão humanizada, e uma gestão que vem para resolver todos os problemas da saúde. Mas a gente vê direto, através das manifestações dos nossos telespectadores aqui do Jornal do Meio Dia, essa saúde ainda não está humanizada e não está priorizada. A exemplo é o caos que se instalou no pronto-socorro de Cuiabá, com retenções de maca, maca faltando, e também nos postos, nas UPAs e policlínicas. O que está acontecendo? Eu acho assim, infelizmente existem essas situações, e hoje a gente vive na era da transparência, né? Não tem como você querer tapar o sol com a peneira. Então, assim, contra fatos não é um argumento. Realmente tem que melhorar muito, porque falta gases, falta algodão, faltam algumas coisas que são básicas dentro das policlínicas. PSF, pronto-socorro, né? Agora, hoje, mesmo cedo, eu não tive ainda a oportunidade de falar com o secretário, mas recebi um pedido de maca, que estão com problema de maca lá. Agora, são questões internas que têm que ser resolvidas, né? Eu acho que têm que ser resolvidas. O que eu falo é o seguinte, até onde eu alcanço, até onde minha mão alcança, até onde meu braço alcança, eu tenho tentado ajudar a participar e ser ativo. Tanto que eu estou aqui hoje, dando entrevista para vocês, conversando com a população, porque esse é fruto de um trabalho que a gente tem realizado. De certa forma, a gente tem exercido um protagonismo para estar aqui hoje conversando com a população. independente dos outros quererem tolher ou não. Eu sou o vice-prefeito da capital. Por mais que algumas pessoas gostem ou não gostem, eu estou como vice-prefeito. Eu fui eleito também pelo voto do povo, da mesma forma que o prefeito Emanuel Pinheiro. E eu tenho as nossas ideias. Algumas convergem, outras divergem. Eu acho que... E há essa questão de que tem me chamado, realmente tem me chamado para ir nas solenidades de inauguração. Mas o meu perfil é diferente. Inclusive, eu já conversei isso com o prefeito. Eu não quero ir lá e só bater palma e eu quero participar das soluções. Eu quero fazer parte da solução. Eu quero trabalhar. Eu quero colocar a mão na massa. Por quê? Então, deixou o senhor colocar a mão na massa? Eu não quero nem polemizar com isso, Nayara, porque as pessoas... Mas o senhor pode colocar essa mão na massa? Eu acho assim, eu tenho alguma secretaria na minha mão. Eu fui incumbido de desenvolver algum trabalho concretamente. Então, assim, acho que eu não gosto de ficar batendo na mesma tecla. Por isso, assim, eu prefiro até falar do Podemos. Eu prefiro falar do futuro. Eu prefiro discutir soluções. Eu prefiro discutir o que dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Por falar nisso. Por falar nisso. O senhor falava agora há pouco em transparência. A Nayara colocou o assunto aqui das dificuldades na área de saúde. O senhor complementou dizendo... Ele falou, olha, até itens básicos estão faltando aí na rede básica de saúde. Como o senhor falou aí que quer discutir com o Iabá, a pergunta é a seguinte. Como é que deixam faltar os itens básicos na rede básica de saúde, o que acaba provocando aí problemas gravíssimos para a população? Sem dúvida. É o que eu tenho dito. Qual seria o caminho aí? Eu acho assim, a gente está entregando o HMC em quatro etapas. Eu, particularmente, acho que não precisava fazer quatro inaugurações, mas é o prefeito que define a política pública a ser executado. Mas, enfim, não adianta só a gente montar uma estrutura. A gente tem que se preocupar com a qualidade do serviço prestado, do serviço que já é prestado para a população. Então, como que eu vou ter uma saúde de qualidade se o médico não tem condições materiais de estar desenvolvendo a sua função? Então, isso é uma coisa que tem que ser olhada com mais carinho. Eu acho que, não sei quais são os problemas orçamentários, financeiros, de licitação, o que está acontecendo. Houve um caso dentro do pronto-socorro que a gente sabe que falaram que estavam sabotando, que estavam boicotando o medicamento, que tinha medicamento jogado. Mas isso é uma questão de gestão, de controle. Por que não está tendo esse controle dos medicamentos que estão entrando no pronto-socorro? E onde está o erro? Quem sabotou? Quem fez isso? Cadê a sindicância para apurar essa situação? Agora vão investigar alguns servidores. Cinco deles ocupavam ou ocupam cargos de confiança. Eu não... Não, não. Eu estou passando a informação. Eu não tenho nem conhecimento, Lúcio. Eu já li. Agora, o que o telespectador gostaria de entender é o seguinte. Hospital Municipal de Cuiabá. É uma grande unidade de saúde. O que o telespectador também gostaria de entender é o seguinte. Olha, falta luva de pirona ali na rede básica de saúde. Como é que vai ser aqui? Essa é a pergunta. Como vai ser no hospital que vai ser entregue a quarta etapa? Eu espero que seja bem diferente. Eu espero que seja bem diferente. Porque como que... Não adianta... É o que eu acabei de falar. Não adianta a gente entregar uma estrutura se a gente não dá condições de trabalho. Ah, é. Vice-prefeito, vamos usar a pergunta do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio Dia. O WhatsApp do Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Qual a avaliação que o vice-prefeito faz sobre a gestão Emanuel Pinheiro? Luciano. Bom, Luciana. Primeiramente... Luciano. Luciano. Luciano, boa tarde. Um prazer estar falando contigo. Eu já... Inclusive, aqui na Gazeta, eu falei que eu prefiro... Eu acho assim, tem pontos que ele avançou, mas tem pontos que dá para avançar muito mais. Mas, né, eu não... Eu, por exemplo, na saúde, a gente acabou de falar. Eu acho que são coisas básicas que a gente tem que tomar cuidado. Para fazer uma boa gestão, não adianta a gente ver coisa macro ou fazer pirotecnia. Às vezes, a questão básica, a solução mais simples é que vai resolver o problema. Né, desburocratizar, ver onde estão as falhas. Né, são falhas humanas, são falhas de gestão, são falhas de sistema. Onde estão as falhas? Vamos resolver isso. Qual que está sendo o problema, né? Né, então, assim, essa avaliação em outras áreas também, né, problemas... O CAPAG, a capacidade de pagamento da prefeitura. Então, são situações que estão acontecendo, mas a gestão não acabou. Eu não posso avaliar uma gestão que ainda falta um ano e meio para ela terminar. Né, vamos ver. Daqui a pouco, o prefeito está fazendo essa mini-reforma. E, assim, eu não estou aqui para julgar a gestão. Eu estou aqui para ajudar a gestão, até porque eu faço parte dela. Para discutir o futuro de Cuiabá. Discutir o futuro de Cuiabá. Dentro desse tema de discutir o futuro de Cuiabá... E se eu estivesse tão de acordo com, assim, com tudo o que está acontecendo, eu continuaria no mesmo caminho, mas eu estou tentando abrir espaço para uma discussão. Dentro dessa visão aí de discutir o futuro, qual a avaliação que o senhor está fazendo e se o senhor já também começou a estudar, começou a estudar esta nota da Secretaria do Tesouro Nacional, que rebaixou de B para C a capacidade de pagamento da Prefeitura de Cuiabá, tirando lá o selo de bom pagador. Qual é a avaliação que Niuan Ribeiro faz disso? Eu estou fazendo o questionamento aqui, porque o senhor já disse que, por mais de uma vez, que está olhando para o futuro. Sim, isso é ruim, Lúcio. Isso é ruim, até porque, além desse rebaixamento da nota, a gente sabe que um grande problema hoje é porque as despesas, as receitas correntes, elas não são suficientes para bancar com as despesas. Então, o quê? A gente tem uma máquina inchada. E não dá para funcionar demais. Eu acabei de vir agora do Centro de Eventos do Pantanal, que estava tendo secretário especial do Ministério da Economia, e o que eles estão pregando no governo federal é que é menos Estado e mais sociedade, menos Estado e mais povo. Então, a gente tem que governar o quê? Para iniciativa privada, para facilitar enxugar a máquina, enxugar a prefeitura. A gente não pode ter uma prefeitura, uma gestão municipal, em que as receitas correntes não sejam suficientes ou estejam comprometidas com as despesas. Todas as receitas estão comprometidas. Então, como que a gente vai fazer o investimento? A gente tem que ter saúde financeira. Falar em investimento, grande parte dos investimentos hoje está se fazendo com empréstimo. Não é isso? Exatamente. É outro ponto que pode preocupar a gente à frente. Eu acho que fazer empréstimos é natural, mas a gente não pode armar uma bomba relógica. Então, essa é a preocupação para a próxima gestão. Então, vamos ver as obras saindo. Acho que é três empréstimos aos financiamentos que a prefeitura solicitou aos bancos, o que com certeza fez com que essa capacidade de pagamento diminuísse. Mas o principal, eu acho hoje, porque quando você está investindo, é positivo. Agora, tem que ver se não tem gordura para cortar e essa questão das despesas correntes estarem tão altas. Então, eu acho que precisaria de uma atenção maior nesse sentido. Vice-prefeito, tem mais uma pergunta que chegou aqui do nosso telespectador. Chegou várias. Mas essa aqui, em especial, ele pergunta do VLT. Qual é a opinião do vice-prefeito sobre o VLT? É a favor ou não, já que o prefeito Emanuel Pinheiro já se posicionou sobre isso. Ele é a favor de concluir o VLT em Cuiabá e Marzegrante. Qual que é a sua opinião? Eu acho que quando a gente trabalha gestão pública, quando a gente fala sobre política pública, não é só o que você quer. É o que você quer e como você vai fazer para chegar lá e de que forma. Então, eu não sou contra o VLT. Eu adoraria andar de VLT dentro de Cuiabá. Isso daria mais comodidade, daria conforto. Tem vários benefícios que o VLT traz. Agora, eu sou contra fazer o VLT com recurso público. Por quê? O CAPAG é uma situação. Capacidade de pagamento. A gente vai fazer investimento? A gente já está inchado. O governo do estado não está conseguindo pagar RGA. Ou seja, ele está lutando para fazer o equilíbrio fiscal do estado. Então, a gente vai tirar mais... Já tem um bilhão de empréstimo dentro da Caixa Econômica Federal. Um bilhão dentro da Caixa. Que foi pelo ralo. Vamos dizer assim. Pelo ralo não foi. Foi para algum lugar. Ninguém sabe para onde. E para terminar o VLT, se for fazer com recurso público, tem que fazer um empréstimo mais zumbi. Então, isso é inchaço da máquina. Eu sou contra isso. Agora, se a gente conseguir recurso privado... Inclusive, eu estou conversando com um professor que veio trazer uma proposta que dá para fazer o financiamento do VLT com recurso privado. Se eu ver que isso é viável, eu defendo a finalização, mas entregando isso. Concedendo o serviço do VLT para empresas privadas que toquem o VLT. E a tarifa seja módica. Não essa tarifa subsidiada aí, que estavam falando que a tarifa nos moldes que ia ser entregue, ia chegar a R$11, eu ouvi falar isso. E o Estado ia ter que subsidiar R$6, R$7, porque como que a população vai pagar R$11 de ida e R$11 de volta para andar de VLT? Então, é um luxo que a gente não pode pagar nesse momento, a não ser que tenha a iniciativa privada, pessoas que realmente investam nisso e vejam viabilidade econômica financeira para que a gente tenha um transporte de qualidade em Cuiabá. É, porque aí essa questão da tarifa tem que ser resolvida, porque o povo já vem pagando pela roubalheira que fizeram lá no VLT. Sim, Lúcio, a gente tem que entender que no final das contas, a gente tem que entender, sociedade, eu falo aqui como sociedade, que quem paga as contas somos nós. Você está cansado de pagar ISS, o comerciante, imposto sobre serviço, você está cansado de pagar taxa, você está cansado de pagar um monte de coisa. Então, para você diminuir esse pagamento, ou para que o dinheiro seja mais bem investido, a gente tem que escolher melhor quais são as prioridades e as políticas públicas que a gente tem que atacar no momento. Então, o que é prioridade hoje? Eu adoraria andar de VLT, mas está faltando luva e algodão dentro do pronto-socorro, a gente está falando de vidas, isso é humanização. Então, eu prefiro investir em comprar luva e comprar algodão e esparadapro para o pronto-socorro, ou para as roupas, e esperar um pouco para debater VLT. Até porque é um debate que o governador está fazendo estudo técnico, está estudando, então vamos esperar o estudo técnico. Talvez ele venha com uma solução para viabilizar, quem sabe? Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, Lúcio, eu agradeço, Nayara, dizer que eu estou à disposição da sociedade cuiabana, dizer que a gente quer fazer uma política transparente, com ética, debatendo. Eu não tenho todas as soluções, mas eu me empenho todo dia a ouvir, principalmente, as pessoas, a tentar captar qual é o sentimento das pessoas, para que a gente possa traduzir isso em políticas públicas que beneficiem a sociedade com mais eficiência e eficácia. Vice-prefeito, muito obrigada. Obrigada.